Música Não, não, isso já parece. Acabou há pouco a inauguração da Ponte de Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Téja Nova Ponte. Assim, Mónica, esta manhã, ainda ambiente de festa aos dois lados. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. Conta a der ao público desta tarde. Por agora é tudo. Adeus. Diz adeus. Adeus.